Essa história aconteceu comigo, já diria, quem que fala isso? Marília Mendonça? Nayara Azevedo, beijo, beijo. Olha, essa música foi a segunda que a gente compôs juntas, assim, e aconteceu que assim, a Nath, provável canção de amor para a estimada Natália, que é a nossa ex-guitarrista, e ela era e é ainda advogada. E mesmo assim, ela sendo a única que tem coisa para fazer na banda, né, que a gente não tem, a gente só ensaia e toca. E a Nath, não, a Nath tinha que todo dia estar lá no emprego, no trabalhinho dela, e mesmo assim era a que mais chegava no horário, a mais responsável, e num desses dias que ela passou na minha casa para me pegar, eu estava atrasada, né, mesmo sem nada para fazer. E aí eu, assim, meu Deus, cara, ela vai brigar comigo, ela vai brigar, não sei o quê. E aí cheguei no carro, eu, cara, desculpa, Nath, pelo amor de Deus, nunca mais vai se repetir. Se repetiu muitas vezes. Mas ela falou, calma, cara, está tudo bem, naquele jeito da Nath, de ser zen. Tudo bem, já estou acostumada. É, e aí eu, olha, que calma que ela estava, e eu toda apressada. Enfim, aí surgiu aí essa frase, e a gente estava indo ensaiar. Daí a gente aproveitou e mostrei, falei, olha, tem essa frase aqui, vamos fazer. E aí surgiu a provável canção, nesse dia, todas juntas, bonitinhas, na casa da Fê. Foi lindo, foi um arranjo que veio na hora de todo mundo, assim, todo mundo colaborou. Então essa foi, eu acho que a que mais todo mundo meteu o bedelho, assim. E aí a perdoa, assim, eu me discuidei, era uma música que eu já tinha, e aí eu cometi esse roubo comigo própria e coloquei esse pedaço. E ela era mais pop, ela ainda é pop pra caramba, né? Mas, inclusive, as crianças gostam muito dessa música. Acho que tem essa coisa do lúdico mesmo, e aquela criança gosta disso, né? Que bom. E adultos também, e senhores, senhoras. E daí a Nath saiu, entrou a Erika. E a Erika pode falar o que ela trouxe de colaboração pra essa música. Bom, pra mim, o que faltava só na música era se jogar mais dentro daquele estilo que elas propunham pra tocar. Então, tipo assim, ah, vamos fazer uma prada folk? Então vamos ouvir ali alguém que faz um folk legal, e ver o que a gente pode inserir de elementos na música. Eu acho um pouco chato quando, às vezes, a gente fica um pouco raso, sabe? Você quer fazer aquele ritmo, aquele estilo, mas de uma maneira muito rasa. Eu acho até um desrespeito com aquele estilo. Então a gente foi lá e pescamos uma coisa do folk, uma coisa do jeito da cara tocar batera, do jeito do baixo se comportar também. A gente tratou o cello com uma coisa meio violino country, né? Tem até um solo com uma citaçãozinha, né? E o que mais... Também mais pro fim da música você pode perceber uma nuance de jazz na parte do... Como ali é uma coisa mais jam, mais brincadeira, né? Um pouco do gospel também. Tem um gospel ali também. Que tá tudo conectado, né? O country com o gospel, com o jazz, né? Tudo coisa que a afrodescendência nos deu. Depois de um processo muito longo, né? E ela ainda é pop. Além de tudo isso, ela também é pop. E pop não só em ritmo, mas no sentido de... Todo mundo ouve, todo mundo gosta, todo mundo curte no carro, no ônibus, fazendo as suas coisas. E todo mundo curte se balançando um pouco, né? Cantando um pouco. É uma música, assim, que fica na cabeça. Ela é chiclete, né? Contasiante. Ela é contasiante. A gente diz muito que nem Jesus agradou todo mundo. Nós fizemos uma música que agradou. Que agradou, olha só. Humilde, mais uma vez, a Carol. Como você pode observar... Ela tava aqui pra falar só isso. Você assiste todos os vídeos dessa série, você vai observar que a Carol permanece humilde. Eu valoreço, tô valorecendo a banda, pessoal. Porque a gente sempre... Desalvorecendo Jesus. Não, Jesus, não é isso, cara. Não, mas o que eu acho mais louco a Erika falando assim, é que sempre quando alguém pergunta, ah, mas que tipo que é o som de vocês, assim? É essa pira, a gente nunca sabe explicar, porque a gente mistura um monte de coisa, né? Por causa das referências. Então, você tá lá, estamos fazendo um negócio, tipo, esses dias aí atrás, a gente... Eu e a Erika, a gente foi estudar, começou a fazer desses nadas, já puxou um outro negocinho ali, né? Tipo, ô, Erika, vamos chamar uma parada aqui. Tipo, cortando aquela pegada meio tango lá, aquela parada, assim. Então, eu gosto disso. Mais uma vez, valorecendo a banda, eu tô elogiando a banda. Não, eu acho legal que a gente tem... Não! Eu acho essa... Muito louco isso, assim, porque... Enfim, é isso, né? Cada uma vem num estilo e... Acaba que chega na hora e todo mundo bota um pouco daquilo. A Erika meio que organizou todo mundo, assim, ó, peraí, galera, vai rolar aqui. E essa música realmente é um ponto... Como é que é? Fala se ajeitar certinho todo mundo. É, bem organizadinho todo mundo transa. É tipo isso que eu fiz. Ela organizou e realmente tá dando bastante fruto esse ano, né, cara? Não, posso falar sobre isso nesse momento. Tá, então corta essa parte. Tá. E daí, é... Ah, cara, é isso que eu acho massa. Essa música realmente é, tipo, uma das partes mais felizes do show, assim, pra Simão, que você chama a galera e tal. A galera participa bastante também. Eu lembro que quando a gente tava gravando esse disco, essa música, eu gravei lá, porque isso é uma pegada, tem que ter uma pegada, tipo, uma acentuada na caixa, lá, uma parada que eu não tinha muito, assim, ah, sei lá, eu meio que de tocar bastante, meio que passava reto, assim. E eu lembro que eu gravei, tipo, sei lá, seis, sete takes, assim, daí foi, foi. Daí cheguei na sala, assim, terminou, assim, daí a Erika, um silêncio, assim, e a Erika falou, não queria falar, mas... eu acho que faltou dar uma acentuada na caixa. Daí eu falei, não, beleza, cara. Não, você ficou babiu, não, não. Ficou? Ficou? Meu Deus do céu, quebrou a porta da Red Bull, até hoje a gente tá levendo essa porta. Eu falei, se eu falasse antes, mas agora ouvindo, caralho, bicho, foi essencial esse toque. Então, valeu o toque. Cuidado com a burra. O Vento proporcionou a gente, deu esse prêmio da gente gravar na Red Bull, né, era lembrando que a gente participou de uma votação, era voto popular, entre outras bandas que estavam concorrendo, e a banda que ganhasse, ganharia essa gravação na Red Bull, além de tocar no Vento Festival, que foi incrível também. E obrigada, pessoal do Vento, que possa continuar com esse projeto e dar esse prêmio pra outras bandas, porque senão a gente nunca teria essa oportunidade de gravar lá, sabe? Tipo, que foi um... Pisar num estúdio dessa proporção e estar com profissionais tão bons, assim, por exemplo, a Alejandra, que ajudou a gente na gravação, o Funai, o Eric, então... E todo mundo, né, todo mundo que trabalha lá dentro da Red Bull, parece que trabalha feliz, exceto o Vento. Não, mas assim, até a galera do restaurante que trabalha lá, a Val, enfim, toda a galera do coletivo Pura, todo mundo, assim, abraçou e recebeu a gente super bem. Então foi um presente mesmo completo, assim, fazer esse álbum, construir esse álbum lá dentro, assim, foi gratificante, mas também foi um aprendizado estar lá, assim, gravando em equipamentos, assim, tão foda que a gente nunca tinha tido acesso, assim, né, humildemente falando diferente da Carol. Não, eu tenho que concordar, a gente nunca teve acesso. E aproveitando esse momento de agradecimento, agradecer também o Vitor, né, que teve paciência de mixar e masterizar da Gramafone, o Álvaro também, enfim, todo o pessoal da Gramafone de Curitiba, que, assim, é isso que vocês estão ouvindo aí hoje. A mix é um processo importantíssimo, né, tanto quanto gravar, e o Vitor foi excelente, além de ser um cara com muita paciência, ele manja tudo de protuz, pra conseguir nos ajudar a dar a cara de música, né, pra formatar o som, foi maravilhoso. E agradeço também essa banda maravilhosa, agradeço a todo mundo. Calma, deixa eu terminar a minha frase. Obrigada, banda, por esse momento. Eu agradeço a essa banda pela oportunidade de ter produzido o disco, né, é minha primeira produção de um álbum, de uma coisa assim tão grande, aprendi muito nesse processo, e eu não posso deixar de agradecer a vocês que me convidaram. Antes de aceitar entrar na banda, aceitei produzir o disco, né. E foi uma experiência incrível, que tá me abrindo muitas portas, pra trabalhar com produção também, com outras coisas, e agradeço demais. Foi legal. De nada, viu?